R$ 97,00, esse é o preço promocional do mapa astral. Não sei quanto tempo vai durar, é devido a semana e o mês do consumidor aí desse mês de março. Corre no primeiro link da descrição, são dois mapas pelo preço de um, mapa astral e mapa numerológico. Eu tô falando sério, é o seu momento de fazer o seu mapa. Corre aí e compre agora. Cigana Sulamita faz novas previsões, recebe mensagem da espiritualidade e revela coisas que vai te surpreender. Tá começando mais um vídeo aqui no Místico Podcast, vou deixar o canal da Cigana aí na descrição, ela que hoje é considerada uma das maiores videntes e sensitivas do Brasil e roda o vídeo. Já entendi. Vamos lá. Eu gosto da mesa arrumadinha. Sempre, eu vou tirar sempre, sempre gosto, quando é uma geral complexa, eu geralmente começo, né? Com duas gerales, né? Uma de nove cartas e outra de nove cartas, totalizando dezoito, evidente. É importante tirar dezoito. E pra você que deseja consulta particular, procure. Gente, por mensagens. Não adianta ligar. Outra coisa, não adianta procurar consulta por e-mail também. Não. Pra quem deseja consulta particular, tem que procurar no WhatsApp, que também está aqui no link da descrição desse vídeo. Mas também na capa do, né? Tá Cigana aqui. É por mensagens, que a gente chega a receber mais de 500 por dia. E o meu assistente Igor tá ficando doidinho da Silva e tal. Né? Às vezes não dá conta. Então, pra você que deseja consulta particular, nos procure no WhatsApp descrito aqui na foto de capa. Bom, vamos lá. Nove cartas do Baralho Cigano, da Santa Sara. Agora, vou tirar esse aqui que é presente de uma girassol também. Vamos lá. As pessoas mais sensíveis espiritualmente, muitas delas, hein, comentam, né, colocam nos comentários, inclusive, que eles sentem enquanto os meus mentores e eu tenho o maior deles, né? Eu tenho, entre todos os mentores, eu tenho o maior deles. E quando ele está aqui comigo, como hoje, esse não de revelação é importante. Não que as outras não sejam, mas que as pessoas têm que absorver, mas absorver pra valer. Teve uma coleguinha, porque não deve ser meu girassol pra escrever uma coisa daquela. Girassol, né, eu chamo os meus girassóis, os meus inscritos amados, que são pessoas que já despertaram pra luz, estão numa evolução. Enfim, e esse canal é pra promover o despertar de muitas pessoas. Mas as pessoas vêm aqui pra ofender, ou pra, porque não gostam que eu seja patriota. Você tá fazendo o que? Se você não gosta de uma patriota, tá tentando despertar pra luz? É isso aí, precisa, tá? Mas enfim, uma senhora falou que eu sou muito escandalosa. Perdão. Eu sou muito escandalosa nas minhas roupas, que tem crianças assistindo, que eu deveria ter mais compostura. Minha senhora, se a senhora soubesse, no litoral, as roupas que as mulheres usam pra ir ao banco, pra ir à feira, ao mercado, muito calor, eu sou muito tampada, muito bem vestida. Agora, as crianças estão assistindo ou seu marido assiste e a gosta? Então, reveja melhor seus conceitos, seu casamento, procura aí uma terapia familiar, né? E tenha mais feio no seu taco, minha senhora, porque eu não tenho culpa. Vamos lá. Cigana fiada! Aí não dá, são umas coisas que eu leio que... Eu jamais, eu sempre sou... Eu sou em prol da família. Muitas pessoas me procuram porque acham que o casamento tá acabando. E eu vejo ali, nas minhas revelações, que esse casamento tem salvação. Que o casal precisa ajustar os ponteiros. Eu não sou aquela cigana que estiga a separação muito, pelo contrário. Eu estigo o que é melhor pras pessoas, é claro. Mas eu sempre procuro unir as famílias. Existem meios daquele casamento se acertar? Das pessoas continuam... Do casal continuar resgatando, né? O propósito que eles têm junto ao degrau evolutivo, um com o outro? A cigana vai falar. Agora, tem cada uma, viu? A D já tá ali. Tá em cima do microfone. Então, se o celular entortar, foi radeja. Tá quietinha demais. Hoje eu tô até medo quando a radeja fica quietinha assim. Dos meus gatos, ela é mais atentada, né? Tô travado. Vamos lá. Opa, veio uma pra cima, hein? Já tá até viradinha. Que é a casa da criança. É uma carta muito positiva, a casa... Opa, eu tô secaindo assim. É uma casa muito positiva, a casa da criança. Vocês perceberam que eu fico tão ansiosa quanto vocês, pra já virar as cartas, né? Tchau, tchau. Tchau. E... Mensagem de fato importante para todos. A criança veio a ambos os jogos praticamente na mesma ordem. O março, eu falo que é o mês mais importante do ano de 2023. Porque ele marca o início de uma nova era, mas uma nova era aonde muitos compreenderão, entender de uma forma triste, revoltada e outros entenderão que faz parte. Entendam bem, depois da panda, que foi uma moça grátis do início do que poderia vir, absolutamente nada vai ser como antes. Isso as pessoas mais inteligentes, mais sensíveis compreenderão. Já sabem disso, já compreenderam na verdade. O que eu vejo aqui de muito interessante, aqui me marca a casa 33, que é a casa da chave e ela veio de ponta a ponta. O que quer dizer isso? Quer dizer um ciclo de 33 anos. De coisas que estão por vir no ciclo de 33 anos. Que deram início agora em março. Eu tenho a casa da chave lá e eu tenho a casa da chave aqui. É por isso que eu tiro as cartas da frente de vocês. E aconteça o que acontecer. Enquanto eu estou cortando as cartas, não tem corte nos vídeos. Justamente para não falarem que eu cortei as cartas, porque eu mudei as cartas, enfim, entendendo isso. Está vendo a casa da chave? De ponta a ponta. Ou seja, nós já tiramos sobre essa transição e realmente veio que essa transição vai durar três décadas. Em média de 30 a 34 anos. Aqui me vem 33, confirmando isso. Mas tá, Cigana. E que começa agora em março, muitas mudanças. Já começam. Entenderam, né? Um ciclo de 30 anos. Um ciclo de 30 anos que passou. E um novo ciclo de 30 anos que virá. E não é algo pequeno. É algo que vai mexer com as estruturas de tudo. De cidades, de países, de climas. De pessoas, de vida pessoal. Ei, estão entendendo? Tem gente aí sentindo a tontura? Coloca aí, Girasal, nos comentários. Gente que nunca teve vertigem, não tem labirintite. Estão sentindo a tontura? Estão, né? Por que estão sentindo a tontura? Porque tem a ver com isso, tá? O sol. Tá vendo como o jogo tá aberto? O sol. Explosões solares e o sol trazendo novos significados na vida de cada um. Então, entendam bem, esse ciclo que começou agora em março e é 30 anos, mas também, entenda bem. O que a cigana viu aqui, é tanta coisa pra falar que eu tenho que tomar cuidado pra eu não me perder. O sol. O sol. Ou seja, tudo isso faz parte também pra que se abra caminho pra luz. O fato é que o plantio é opcional e a colheita é obrigatória. E o que a cigana está tentando dizer, é que começou. Lembra que eu sempre falo da lei do retorno, que é a lei placável e dela absolutamente ninguém escapa? Lei da ação e reação. Que antes demorava um pouquinho e agora é... Então, começou. Começou. Em tudo. Na política, do Brasil especialmente. Casa da compra. Ou seja, você coleguinha político, iluministros e afins, que estão aí, né, em vossos cargos já há tanto tempo, e estão pisando na bola, estão enganando o povo, é feito dominó. Agora, a colheita é feito dominó. Posso dizer que março vai ser marcado pra vocês verem muitas pessoas que zombaram de outras pessoas, não só na política, tá? Olha só. Começando a sofrer na pele muitas coisas. Ninguém vai escapar. Absolutamente ninguém vai escapar. Então, pra você que traiu, que mentiu, que enganou, que iluministriou, casa da cobra. Pra você, você, né? E quem está com você? Isso serve, né, pros nossos iluministros, isso serve pros nossos políticos aqui do Brasil também. Vai, vocês vão ver, muita cabeça rolando aí, hein? Hum... Hum... Sim, eu tinha falado que eu tenho que tomar cuidado, nem pra não me perder aqui. Bom, eu nem precisava falar isso, porque eu falo todos os vídeos. Olhos pra quem quer ver. Ouvidos pra quem quer ouvir. Ou agora, todos nós nos apegamos a uma energia de elevação ou sentiremos muito mais os efeitos que vêm por conta dessa transição que começou especialmente a colheita agora em março. O que eu posso dizer pra vocês? Aqui a casa da criança veio, e ela veio aqui também. Aqui a casa da criança, tá vendo? Quase a mesma posição. Com o navio, casa três. Ou seja, entenda bem. O que os mentores querem nos dizer, vocês estão vendo a casa três e vocês estão vendo a casa da criança. O que os mentores querem nos repassar é que não é somente em trinta anos. Será trinta anos de mudanças na terra tremendas. Mas principalmente de março agora, há três anos seguidos. Então, ou seja, o que o cigano está tentando dizer, pra quem ainda não entendeu, você vem plantando boas ervas? Ou você vem plantando ervas daninhas? Bom, meus amigos, deixe suas opiniões nos comentários, que é sempre muito importante. Deixe aquele like de vocês, inscrevam-se aqui no canal, compartilhem esse vídeo nas redes sociais. Vão lá no Instagram da Cigana. Também tem o link do mapa astral aí pra você que quiser fazer o seu. E até a próxima. Tchau.